A Prodel assumiu, nestes tempos, o compromisso de organizar o 27º Hidro Simpósio Africano de Energia. Trata-se de um fórum rotativo que reagrupa empresas africanas, produtoras de energia hídrica, produtores dependentes, bem como fabricantes de equipamentos hidroelétricos. Por sua vez, o secretário de Estado das Águas, Luís Filipe da Silva, que procedeu à abertura de Sertam, fez saber que Angola engaja-se cada vez mais na produção energética com a ampliação de barragens hidroelétricas. Os projetos em curso, tais como a modernização e expansão da central hidroelétrica de Campando e a construção da barragem de Lauca, concorrem para responder internamente às necessidades de industrialização do país, utilizando cada vez mais o potencial hidroelétrico. Luís Filipe da Silva apontou ainda a reabilitação de mini-hídricas, instalação de novas centrais térmicas e de iluminação pública como uma aposta do Executivo Angolano na política de aumento e melhoramento da qualidade no fornecimento de energia elétrica às populações e aos agentes econômicos. O 27º Hidro Simpósio Africano está a abordar temas como o potencial hidroelétrico em Angola, operação e manutenção das centrais hidroelétricas, formação e transferência de tecnologia e gestão ambiental.